Melhor oportunidade do ano para você conseguir os seus primeiros clientes de milhas como consultor de milhas. Pessoal, hoje começou a melhor oportunidade do ano para que vocês consigam clientes como consultor de milhas. Por exemplo, está rolando uma promoção que se você fizer a transferência na quantidade certa, a venda na quantidade certa, você ganha agora, tá? 90 dias, se você faz a venda agora, recebe 90, pagando em 4 vezes parcelado. R$500,00 de lucro. Isso, na verdade, vai dar 33% de lucro. Quem busca a renda extra, não existe promoção melhor que essa. Não existe. Sabe qual é a vantagem dela? É que você não precisa assinar nada. Geralmente, como é que é? Tem que assinar Smiles, tem que assinar Livell, tem que assinar Latam. Pois é, aqui você não assina nada. Simplesmente ter o cadastro, ou você faz com o teu cliente, no carrinho de vantagens, não abastece aí, e ter o cadastro na TudoAzul. Isso é o suficiente que você precisa para ganhar R$500,00 de lucro. O que é que você precisa entender? Talvez você diga, Marroni, mas eu já vendi na TudoAzul, cara. Tudo bem. E quantas pessoas será que na sua volta nunca venderam na TudoAzul? Será que essas pessoas te dariam R$80,00 para que você fizesse com elas essa operação aqui? Para que elas possam ganhar R$400,00, R$420,00? Você entende que não tem como você perder dinheiro e nem o teu cliente? Você senta com ele e faz os cadastros. Ou ele já tem o cadastro e te manda o print. Marroni, está aqui. Show de bola. Vamos fazer junto? Abre aí. Abre o teu app, compra essa quantidade, manda para lá, garante esse bônus. Show de bola. Três dias, quando entrar, você me chama e a gente senta de novo. Vai na Hotmilhas, faz a venda. R$500,00 de lucro. 33%. No caso dele, não vai dar 33%, nem 500%. Eu até diria R$420,00, porque aí dentro ficaria com você. Mas tranquilamente, o lucro dele vai ser acima de 20%. Aí eu pergunto. Aonde que qualquer pessoa conseguiria mais de 20% de lucro no Brasil, comprando em quatro vezes sem juros? E se a pessoa tem um ponto no cartão, esse lucro aumenta. E fazendo uma venda para receber em 90 dias. Vocês estão entendendo? Ah, Marroni, mas eu já vendi. Não, você não entendeu se a sua pergunta é essa. Por quê? Porque você tem pessoas na tua volta que não tem nenhuma ideia disso aqui. Pessoas, por exemplo, aqui no sul, onde eu estou, o Ipiranga para nós aqui é comum. Se eu fosse ali no Ipiranga, ficasse ali do ladinho do frentista, e falasse com ele o seguinte. As pessoas que entrarem aqui e pagarem com o aplicativo, eu vou trocar uma ideia com elas. Pode ser? Alguma dessas pessoas você vai achar aí que você... Ah, pois é, não. Eu sei, você mora lá perto de casa e tal. E aí? E aí você conseguiu o teu primeiro frente. Se você chegasse no frentista e pagasse para ele, amigo, olha só. Eu vou te dar um cartãozinho aqui. As pessoas que morarem nessa região, você entrega o cartãozinho. Se eu fechar com alguma, eu te dou uma grana. Gente, é só você querer trabalhar. O problema é que as pessoas não querem trabalhar, né? As pessoas querem ficar em casa esperando para ganhar dinheiro. Não, essa aqui é uma ótima oportunidade. Você ganha R$400. O teu cliente ganha R$400, você ganha R$80 ou R$100, simplesmente para fazer essa ação com o teu cliente. Você vai levar 30 minutos para criar o cadastro com ele, fazer a compra. Daqui a três dias, 96 horas, que eles pedem. Quando entrar a promoção, quando entrar os pontos, você vai lá e faz a renda com ele. E acabou. E tenho certeza, o cliente que ganhar R$400, mês que vem, ele vai te perguntar o quê? Ô, Mahone, tudo bem? Cara, tem mais alguma promoção para a gente? É isso que ele vai perguntar. E aí, você o quê? Você vai para a ação. Então, assim, é muito interessante você entender isso. Essa promoção é a melhor. Talvez você não dê muita bola porque você já vendeu. Ah, Mahone, eu já vendi. E aí? E se você conseguisse atrair esse cliente? E se você conseguisse, você deve ter isso como renda. Facilmente, aqui, R$80, R$100, quatro clientes, R$400. Se você tentar pedir R$400 de aumento no teu serviço, você vai ver o que vai acontecer. Então, gente, está rolando essa oportunidade. Vai até o dia 3. Os alunos que entraram ontem no Milhas do Zero na formação, nós já estamos auxiliando para que eles aproveitem. É uma ótima oportunidade, tá? Uma ótima oportunidade para você entrar no mundo das milhas lucrando. Mahone, eu já estou. Legal. O teu cliente vai entrar lucrando. Promoção super simples, tá? E aqui você pode aproveitar e lançar a tua carreira de consultor de milhas. Simples. Simples. Quando a gente fala de assinar, gente, sempre é chato. Mahone, mas eu quero cancelar a livela, mas eles não deixam, eles vão bloquear a minha conta. Não precisa assinar nada. Simplesmente você faz a ação. Então, essa aqui é uma oportunidade muito importante para que você lucre como consultor de milhas, tá? E interessante, ontem nós fizemos a abertura das vagas, o pessoal entrou, já está em ação e hoje ele trouxe a promoção, que é a melhor promoção para quem quer lucrar com milhas, tá? Fica essa dica para você. Se você está afim de entrar no mercado de consultor de milhas e conseguir esses clientes, conta com a gente, tá? Aqui na descrição vai ter o link para você entrar e fazer parte dessa turma. Primeira aula ao vivo vai ser no dia 2 do 3, mas nós já estamos auxiliando os alunos para fazer essa ação, tanto para eles, né, para quem ainda não vendeu, ou para os seus clientes e pessoas próximas, né? Porque quando mais vendas você tiver, é mais fácil de conseguir cliente lá na frente, tá bom? Conta com a gente aí e eu te aguardo na nossa formação aí de consultor de milhas, tá bom? Conta com a gente aí e eu te aguardo na nossa formação aí de consultor de milhas, tá bom?